Fala Tricolada, tamo junto? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolô, sou Alexandre Antônio, seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, depois de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações para o YouTube lhe avisar quando tem vídeo novo aqui no canal. É um prazer recebê-lo aqui, sinta-se em casa, assunto aqui é só Fluminense Futebol Clube, campo e bola, então vamos para o nosso pré-jogo, que é muito importante, jogo que o Fluminense está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, e o Fluminense quer subir cada vez mais na tabela, vai pegar um jogo difícil, que é a equipe do Bahia, mas antes disso eu tenho que lembrar vocês que às 22 horas à noite, vem aqui novamente para o canal Tricolada para a gente poder conversar, analisar o jogo, se Deus quiser, a vitória do Fluminense em cima do Bahia, e falar sobre outros assuntos aí que estão pipocando nos noticiários sobre o Fluminense, coisas sérias. Então a gente vai conversar sobre tudo isso às 22 horas aqui no canal Tricolada, aguardo todos vocês. Então vamos ao nosso pré-jogo, 16 horas, Maracanã, transmissão pela TV Globo, para quase todo o Brasil, o árbitro será o José Mendonça Júnior, ele será o assoprador de apito desse jogo da 15ª rodada do Brasileirão. Agora nós vamos entrar num assunto, começando pelo Bahia, o Bahia é o 13º colocado no Campeonato Brasileiro neste momento que eu estou fazendo esse vídeo. É o 13º colocado com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. O Bahia teve uma sequência muito ruim, que levou até a demissão do bom treinador Roger Machado, nesse momento é o Mano Menezes que comanda a equipe. O último jogo do Bahia foi uma vitória de 3x0 em cima do Vasco, ele está vindo embalado, está pegando uma sequência maneira aí com o Mano Menezes, ele fez algumas modificações no time. O Danielzinho que vocês conhecem, o daqui, entrou para a equipe titular, deu uma melhorada no meio de campo, tem o Cleis em boa fase, a gente vai falar sobre tudo isso. Desfalques, o Bahia praticamente não tem desfalques, teve um julgamento no STJD sobre dois jogadores, é o caso do Gregory e o zagueiro Juninho, eles foram julgados pelo STJD, estão liberados pelo STJD. Quem também volta é o Meia Rodriguinho, que vocês todos conhecem, passagem pelo Cruzeiro, Corinthians, um bom meio campista, mas não deve ser titular, deve ser opção no banco. Então vamos à escalação do Bahia, que é um time interessante, tem boas peças, o Fluminense tem que ficar esperto com essa rapaziada, tem jogador experiente também. Então vamos começar pelo goleiro, o goleiro é o Douglas, o bom goleiro Douglas, é um bom goleiro. O lateral direito é o Hernando, a dupla de zaga é o Juninho e o Lucas Fonseca. O lateral esquerdo é o Juninho Capixaba, o meio de campo tem o Elias, com passagem pelo Corinthians, Flamengo, veterano Elias, Atlético Mineiro também, e vai jogar ao lado dele o Gregory. Porque a equipe do Bahia, ele joga no esquema 4-2-3-1, são dois volantes, esses dois volantes é o Gregory e o Elias. Já os três caras do meio de campo, são jogadores bastante interessantes e perigosos. É o Clayson, que está numa jornada maneira e está fazendo bons jogos pela equipe do Bahia. Jogou no Corinthians, é um jogador com passagem pelo Corinthians. Tem o Danielzinho no meio de campo e joga ali mais centralizado, organizando o jogo. Toda atenção, olha aí a lei do ex, por favor. E do lado direito, o veloz e agressivo Rossi, que deve fazer suas investidas ali em cima do possante Danilo Barcelos do Fluminense. E o centroavante, que é perigoso na minha opinião, que é o Gilberto. Gosta também de fazer o gol no Fluminense, se demora, ele mete o gol de cabeça, mas tem que ficar atento. Principalmente com o Rossi aberto na direita, o Cleice em boa fase pela esquerda e o Danielzinho na armação do jogo. Esses dois volantes são bem interessantes, como o Gregory e o Elias, com a sua experiência. Esse é o time do Mano Menezes para pegar o Fluminense no esquema, repito, 4-2-3-1, com o Gilbertão lá na frente. O típico camisa 9. E agora a gente vai falar do nosso Fluminense, que neste momento é o sexto colocado do Brasileirão, com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, é o nosso tricolor. E o retrospecto de jogos entre Fluminense e Bahia é o seguinte. Fluminense e Bahia se enfrentaram 65 vezes, com 30 vitórias do Fluminense, 22 empates e 13 derrotas. O Fluminense perdeu 13 vezes para o Bahia, mas em compensação teve 30 vitórias, então a diferença é bem grande. O retrospecto é bem favorável ao Fluminense na história do Campeonato Brasileiro e dos confrontos dessas duas equipes. Pendurados. Fred está pendurado. Fred, não vai arrumar ideia de tomar cartão amarelo, porque neste momento não tem substituto à sua altura. Então o Fred está pendurado. O Nino, que não preocupa tanto assim, porque tem bons reservas. Tem até o Lucas, claro, que está retornando. O Dodi, também que é um jogador importantíssimo. Não seria interessante o Dodi ficar de fora do próximo jogo. E o Nenê. Então tem uma rapaziada bem interessante, que vai fazer falta à equipe titular, que está pendurada para esse jogo contra o Bahia. Então vamos para os desfalques do Fluminense para esse jogo contra o Bahia. O Ganso é certo que não vai para o jogo ainda, que o intervalo dele é maior em comparação aos outros nove, que provavelmente estão retornando. O Eriton Silva ainda está com problema muscular. O Iuri e o volante Iuri e o zagueiro Frazan ainda estão na preparação física. Então esses são os desfalques. Ganso, o Eriton Silva, Iuri e Frazan. E aqueles nove jogadores? Era para eles terem retornado no jogo passado, mas o Fluminense deu mais um período de treinamento para eles. Agora é o momento deles retornarem. Mas já tem setorista falando que o Odaí não deu a certeza desses jogadores voltarem para este jogo. Principalmente como titulares. Provavelmente sejam relacionados. Fiquem no banco de reserva. Por quê? Pelo amor de Deus. Vários clubes aí no Brasil, Flamengo e outros também tiveram um problema em série. Vários jogadores com esse mesmo problema, que deram positivo. Ficaram dez dias cumprindo o protocolo da CBF. Depois dos dez dias eles retornaram, treinaram e no jogo seguinte já estavam dentro de campo. Só o Fluminense que está dando esse intervalo enorme. Parece que o Odaí gostou de jogar com esse time todo quebrado, cheio de desfalques. Uma hora vai dar um problema. O Bahia é outro time. Não é o Goiás e muito menos o Coritiba. O Bahia é já um time montado com jogadores experientes, jogadores perigosos. Não é a hora do Fluminense dar mora, ainda mais jogando em casa. Porque o Fluminense precisa desses três pontos. Então tem jogadores ali que eram titulares antes. Por exemplo, Lucas Claro, Calegari, Marcos Paulo, o atacante Luiz Henrique. É importante que o Fluminense ainda não encontrou um parceiro de ataque para o Fred. Então seria interessante montar esse time aí, com Calegari na direita, com Lucas Claro na zaga. O meio de campo que a gente vai ter o reforço, vamos assim dizer, do Araújo, que está retornando. Depois de cumprir a suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Aí você também pode botar nesse meio de campo um Marcos Paulo e um Luiz Henrique lá no ataque ao lado do Fred. Então são reforços interessantes que podem acrescentar muito ao Fluminense para esse jogo importante contra o Bahia. Ainda mais o Fluminense que está em sexto lugar e quer crescer cada vez mais. Se essa rapaziada for para o banco de reserva ou não for relacionado, o time deve ser o mesmo do jogo contra o Goiás. Somente entrando o Araújo no lugar do Iago. Daí o Fluminense iria jogar da seguinte forma. Com o Muriel no gol, na lateral direita o Julião, mais uma jogatura no Julião. A dupla de zaga, Nino e Digão. Na lateral esquerda, o Danilo Barcelos. Daí o meio de campo com o Dodi, Hudson, Araújo, que entrou no lugar do Iago e o Nenê. E lá no ataque, Pacheco e Fred. Esse seria o time praticamente o mesmo da última partida. Apenas com o retorno do Araújo no meio de campo. Mas se ele liberar a rapaziada para jogar já esse jogo contra o Bahia, já passou da hora, aí eu montaria o time diferente. Eu colocaria o Calegari na lateral direita, o Nino fazendo a dupla de zaga junto com o Casclaro. Na lateral esquerda, o Danilo Barcelos. No meio de campo ficaria quem? Dodi, Hudson, Nenê, Araújo. Aí na frente, o Luiz Henrique ao lado do Fred, que eu acho que seria o parceiro ideal para esse time contra o Bahia. Então é isso, rapaziada. Essa escalação, a provável escalação, já que o Odai tem essa dificuldade de soltar a equipe titular, quem vai ser relacionado no dia do jogo, próximo do horário. O jogo é 4 horas da tarde, então já é um horário cedo. E a gente fica aí sem esse tipo de informação, mas a gente faz o que pode, né? Então é isso aí, rapaziada. Fique com Deus, até o próximo vídeo, com uma vitória tranquila do Fluminense e a nossa live aqui à noite para a gente trocar aquela ideia madeira. Tá bom? Fique com Deus, até o próximo. Flui! Fique com Deus, até o próximo.